Fala galerinha aqui, quem fala com vocês é seu amigo guardião Juba Nerd e galera é o seguinte, estou trazendo para vocês meus amigos, a localização do Shur neste dia 22 de outubro de 2021 galera, então sem perder tempo vamos abrir o navegador, vamos vir aqui para Nessu e vamos descer aqui galera, para a tumba do observador, todo mundo pronto? Simbora! E meus amigos e amados guardiões, chegando aqui na tumba do observador em Nessu, a gente vai vir aqui galera, aquela árvore que ele sempre fica, semana passada ele estava na torre, e Juba pede mais uma vez aí encarecidamente galera, vamos ver se a gente consegue fazer uma meta de like aí, nesse vídeo aí, vamos ver se a gente chega nos 70 likes galera, vamos lá, sem perder tempo, vamos ver o que o Shur trouxe. Galera, resumindo, eu vou fazer um bem bolado, bem rápido, vamos lá, esse engrama exótico aqui galera, se você começou a jogar agora o jogo, vale a pena você comprar ele, por quê? Porque ele vai estar te dando ou uma arma ou uma armadura que você ainda não tenha, depois de um tempo que você vai comprando ele bastante, que você vai ficando com bastante exóticos, já não vale mais a pena você comprar ele, que começa a vir muito repetido daí, beleza galerinha? Vamos passar para o primeiro item, a arma que ele trouxe nesse final de semana, lança de graviton, fuzil de pulso, muito usado mesmo, esse daqui já foi, já foi bufado, já foi nerfado, já foi de tudo esse daqui, mas é muito legal mesmo galera, buraco negro, o segundo disparo na rajada causa alto dano, e tem cosmologia também, então para quem não conhece, a arma pega, testa, às vezes você acaba, tem uma pessoa que gosta, mas tem outra pessoa que pode gostar, então, varia de gosto para gosto. Vamos passar aqui para o próximo item, cumpridora de promessas, manoplas, requer classe do caçador galera, é do caçador, vamos ver um perk, empunhadura de adamantina, puxadas de arco, podem ser mantidas indefinidamente, repetindo, puxadas de arco, pode ser mantidas indefinidamente galera, eu não sou de usar, praticamente acho que eu nunca usei esse daqui, mas tem gente que gosta, então sabe usar muito bem, vamos passar para o próximo item, ursa furiosa, manoplas também, para o nosso amigo titã, guarda ursina, bloqueie dano com escudo de sentinela, para obter mais energia de super, isso daqui é muito legal também galera, eu jogo titã, então vale muito a pena você estar testando, e ver se é do seu agrado, temos aqui botas da luna facção, que já foi uma das melhores do jogo, foi nerfado, e hoje em dia não é tão usado assim desse jeito, fissuras aumentam a velocidade de recarga das armas, fissuras fortalecedoras aumentam o alcance, hoje em dia não está assim, antigamente ela era diferente, vocês paravam sem parar com ela, mas agora mudou, temos aqui as armas lendárias aqui galera, se você não tem alguma, então vale a pena você estar indo atrás, tem a armadura também, que é o novo modelo do Shure, então se você não tiver alguma dessas daqui, vale muito a pena você estar pegando, beleza guardião? Fizemos aí o vídeo do Shure, espero que vocês tenham gostado aí galera, fiz especialmente para vocês aí, já fiquei aqui correndo aqui para fazer rapidinho, vídeo entregue, vamos ver se a gente consegue chegar nos 70 likes, e o Juba sempre convida aí de coração, quem não for inscrito, se quiser vir fazer parte aí do nosso canal, do nosso time aí, vai ser muito bem-vindo aí, beleza galerinha? E aproveitando aí, deixando só, não podia deixar passar, a guerra que a gente estava enfrentando lá com a saúde da minha mãe, terminou, porque minha mãezinha agora virou um anjo lá no céu, e está protegendo aqui a gente aqui embaixo, está protegendo todo mundo do meu canal, há dois dias atrás minha mãe veio eu falecer, depois de um ano aí galera, com uma luta árdua, com uma doença sinistra aí que ela teve, acabou terminando essa guerra, e eu sei que agora ela está em um lugar melhor, beleza galera? Não precisava falar isso, mas eu tinha que falar para vocês, porque quantas vezes que eu não deixei de jogar, para poder ficar junto com ela, para poder estar ficando perto dela, beleza guardiões? Missão dada, missão cumprida, está aqui o vídeo entregue, a gente se encontra na semana que vem, beijo no coração, fica todo mundo com Deus galerinha. beijo no coração, fica todo mundo com Deus galerinha. beijo no coração, fica todo mundo com Deus galerinha. beijo no coração, fica todo mundo com Deus galerinha. beijo no coração, fica todo mundo com Deus galerinha. beijo no coração, fica todo mundo com Deus galerinha. beijo no coração, fica todo mundo com Deus galerinha. Obrigado.